O governo federal já deu por encerrado a redução do IPI para a venda de veículos. Em 2015 o preço aumenta, mas isso deve prevalecer de fato em fevereiro, tendo em vista que ainda há estoque de mercado com imposto reduzido. O IPI configura sobre a produção do produto. Nesse caso, o aumento ele vai configurar de imediato, uma vez encerrado esse estoque de carros com a redução do IPI. E o consumidor tem oportunidade enquanto configurar esse estoque. Então acredito que a partir de fevereiro, quando a redução do IPI cessar, logicamente os valores estarão reajustados. É um percentual em torno de 31,6%. Em média, um veículo popular tem de despesas mensais por volta de R$ 380 a R$ 500 em prestações. O que pode mudar os financiamentos. O governo, na medida em que ele concede a redução do IPI, isso ele arrecada em quantidade. Ou seja, ele reduz na unidade o imposto, mas arrecada em termos macro. Isso a arrecadação ele recupera. Por quê? Porque o nível de consumo de unidades adquiridas nos agentes econômicos são maiores. E aí E aí E aí E aí